De volta com os destaques policiais. No Nordeste Mineiro, uma mulher foi presa quando saía para abastecer os pontos de venda de drogas em Padre Paraíso. Ué, como assim? Sai para abastecer? Ela foi presa em flagrante. Fantônia Pesso tem informações sobre esse caso. Ué, Fantônia, que nem as pessoas que vão distribuir pão, refrigerante nos comércios? Ué! Pois é, Nicomédias, olha só. Ontem, a Polícia Militar prendeu uma mulher quando ela fazia o reabastecimento do comércio de entorpecentes em um determinado ponto da cidade. Olha só a história. A mulher, olha aí, sob essa mesa aí, Nicomédias, tem aproximadamente mil porções, quase mil porções, de substâncias semelhantes à crack e também a substância semelhante à cocaína, maconha. Esse é o material que está aí sobre a mesa. Como é que é maconha, essas buchinhas brancas aí? Cocaína não, maconha. Aí o que acontece? Como é que aconteceu isso? Dois policiais militares estavam dentro do ônibus e estavam a caminho de Padre Paraíso, tranquilos, tranquilos, caminho de serviço, você imagina, né, já pensando o que vai fazer, as ações que vão executar quando de repente entra do ônibus que saiu de Teoflotone, quem? A mulher. E aí ela veio entrando, ela entrou no corredor do ônibus, quando ela olhou para o policial, ela pá, congelou. E aí ficou naquela, será que eu desço ou eu continuo? Eu continuo ou desço? Não. Aí ela decidiu continuar a viagem. Foi o suficiente para que os dois policiais, um homem e uma mulher, fizessem o contato com o Padre Paraíso, falou, ó, coloca a viatura de ponto base aí na rodoviária que está chegando aquela pessoa que a gente vem acompanhando há um certo tempo, então espera aí que nós vamos fazer uma recepção calorosa para ela. E dito e feito, quando ela desceu do ônibus, já desceu direto dentro da viatura. Levado para a delegacia para poder verificar, olha aí o que ela transportava, Nicomedes. Então, aquela suspeita que a polícia tinha sobre essa pessoa é que realmente foi confirmada. Ela fazia o transporte da substância entorpecente dentro do ônibus para não despertar a suspeita, só que ontem não foi o dia de sorte dela, Nicomedes. Mas foi o dia em que os policiais finalmente conseguiram fechar aquela ocorrência que eles tanto esperavam. A mulher aí com quase mil pedras de substância semelhante a crack, mais porções de maconha, ela foi levada para a delegacia. Nicomedes é aquela questão. Às vezes você vê uma pessoa, 20 de pouca idade, mulher, você acha que não desperta a atenção? Então, daquela série, mulheres no crime, essa cidadã foi levada para a delegacia, encaminhada ao presídio, vai ficar à disposição até a conclusão da investigação, e um prejuízo estimado aí considerável para o tráfico de drogas. Tem gente que não gosta que a gente fale do valor, né? Mas está estimado mais ou menos aí quase 10 mil reais esse prejuízo aí para o tráfico de drogas. E aí você pensa, Nicomedes, que às vezes por conta de uma única pedra dessa que está em cima dessa mesa, perde-se uma vida. Então, quantas vidas foram poupadas, quantas famílias foram protegidas com essa ação preventiva? E que importância tem um policial que não se preocupa apenas em estar ou não no seu local de trabalho, ou no seu ambiente de trabalho? Ou seja, policial 24 horas, Nicomedes? A tal da pedra do tropeço, esse trem aí, né, Fantoni? Isso não só leva à morte as pessoas, como também destroem famílias, né? Destroem, essas pedras destroem famílias. Essa que é a verdade. Ô, Fantoni, brigado, tá, meu irmão? A gente defende a mulher aqui o tempo todo, né? A gente está aqui para defender a mulher, mas não nessa situação, hein? Nessa situação aí não pode mexer, né? Ah, mexer com o treinado errado, a gente não quer isso, não. Misericórdia.